Minha mãe me falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e lhe disse Meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, que eu não sei entregar A um amor somente Quando eu ando nas ruas, fico só namorando E olhando pra toda a gente Coração ligado e te acelerado Coração ligado e te acelerado Coração ligado e te acelerado Meu amor se zangou de ciúme e chorou Não quer ficar mais ao meu lado E eu sigo sozinha no meu caminho Sou tão apaixonada Coração ligado e te acelerado Coração ligado e te acelerado Coração ligado e te acelerado Quero ouvir vocês cantarem com a gente Quem sabe Minha mãe me falou que eu preciso Procurei um alguém e lhe disse Meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, que eu não sei entregar A um amor somente Quando eu ando nas ruas, fico só namorando E olhando pra toda a gente Coração ligado e te acelerado Coração ligado e te acelerado Coração ligado e te acelerado Meu amor se zangou de ciúme e chorou Não quer ficar mais ao meu lado E eu sigo sozinha no meu caminho Sou tão apaixonada Coração ligado e te acelerado 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 Coração ligado Coração ligado e te acelerado Coração ligado Coração ligado e te acelerado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto